Diogo Nogueira! Pega ele! Pega ele! Meu filho, meu pai! Sei! Obrigado. Ah, sinceramente, cara, essas mulheres de Nova Iguaçu têm um fogo! Ah, para de par... Água mineral! Água mineral! Aqui, pode deixar aqui. Isso aqui é só pra manter o clima de subúrbio, é coisa do trem, que sempre tem água, pode beber, tá bom? Beleza pura. Essa água aqui é limpa muito, mesmo limpa. Você é daquela merda que, assim, não use uma pessoa pra esquecer uma outra. Use várias. Depende do caso, né? Se você estiver acompanhado com uma pessoa que você ama, não precisa fazer esse tipo de coisa. Aham. Mas se você estiver na pista como você fica, compadre, aproveite e desfrute. Nossa, Pedro Bial. É. Cara, que dente branco! Tive a vontade de lamber teus dentes, cara. Que isso, cara? Sem sacanagem! Isso é violência! Nada! Isso é carinho! Você acha que tá rolando aí, você tá ouvindo uma briga do azul com rosa, mas a conta do pobre continua... É no vermelho? Rapaz, eu acho que continua no vermelho. E não vai sair, não. Eles são na merda mesmo! Olha aqui, por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Zata Samba cantava pagode? Não sei mesmo. Você sabe? Não, por isso que eu tô te perguntando agora. Eu tô te perguntando... Eu te perguntei e tu me devolve uma pergunta? Claro, porra. Não sei responder. Tá parecendo o político réplica, tréplica, crépsica? É. Que vontade de mergulhar no teu grobo ocular que parece o mar. Que isso, rapaz? Cara, eu tô excitado mesmo. Vamos de jogo. Agora, qual é o jogo? Não sei, porra, qual é? Não falou não, diretor. Tu vai tomar você. Porque você mantém o Três Pernas aqui, que não faz nada direito. Tá te comendo sim. Patolando o Brigadeiro. Chega pra cá, que tá maneiro. Vai começar o Patolando o Brigadeiro. Patola. 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 Patola o Brigadeiro. Tá trabalhando de contra-regra, né? Sabe que vai sair pra quê que entra, palhaça? Sua favelada. Ô, Charles, explica, por favor, o jogo. Nesse jogo, os participantes serão vendados e terão 15 segundos pra roubar o maior número de docinho que tá em cima daquela mesa. Lembrando que o docinho que vale mais ponto é o Brigadeiro. Ê. Por favor, Diogo, tem como participar com nós, cara? Faz favor? Ô, Sérgio, escolha alguém na plateia, por favor, animado, por favor. Meu Deus do céu! Na coluna. Lá do lado de lá. Tudo bem? Pode falar com o Diogo, por favor? Claro, com a Educação. Qual é o teu nome? Cristiane. Cristiane, você vem de onde? Eu sou de Queimados, mas eu vim com a galera de Nova Iguaçu, sabe? Tá bom, fica aqui, por favor, Cristiane. Aqui mesmo, tá bom? Ih, fudeu. Mas eu quero ficar aqui. Não, você vai ficar aqui que o programa é meu que eu decidi, sou eu. Tá bom? Você já decidiu a roupa que já veio toda errada. É... Vamos lá, segurou o pratinho, segura aqui, vamos lá. Valendo! Foi, 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 valeu. Pega, 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 pega. Não dá mole não, não dá mole não. Que isso? Pega no prato, cara. Pega no prato, cara. Não dá mole que é só o prato que vale. Só o prato que vale. Ela que é educada. Ela é educada. É pra pegar tudo, porra. É... Acabou! 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 Caraca, o jogo parece que veio de Madureira. Cris, realmente você perdeu. Volta pro teu lugar, tá bom? Eu nem conto, tá? Ele ganhou. Não, brigadinho não é ele não. Ele é o beijinho de coco. Vai, vaza. Pega aqui o brigadinho. Ah, olha! Eu achei ela muito atirada, cara.